Eu nasci numa data feliz, sem meu pai foi que eu me criei 15 anos de idade eu já tinha, quando o grupo escolar eu deixei Trabalhando na lida pesada, minha mãe viúva sustentei Enfrentando as misérias da vida, fui lotando e nunca reclamei O destino é traçado por Deus, na luta da vida eu nunca fracassei Me ajustei, foi numa comitiva, fui ganhando só trinta por mês Viajei-mo lá pra Mato Grosso, na fazenda do seu Martinez Meu patrão lá comprou uma boiada, setecentos e bulja guanês Na contagem o mestizo fumaça, me escapou, foi no meio de três Eu joguei meu laço de rodia, lacei pelo chifre as orelhas ao rei Fazendeiro ficou admirado, me falou faça isso outra vez E mandou soltar um boi pantaneiro Enquanto isso a laçada aprontei Quando o bicho pulou na mangueira Atrás dele também eu pulei Pra mostrar que eu sou guapo na lida Foi de pialo que o boi eu lacei Pantaneiro rolou na poeira Segurei nas guampa e o laço eu tirei Esta minha natureza não tem frio e nem calor No mato sou ventania e no jardim sou beija-flor No campo sou cobra verde Na viola cantador Dentro d'água sou um dourado e no laço Sou laçador